Oi, tudo bem? Eu sou Mayumi Gakushi e hoje eu trouxe um projeto para você, uma pintura em tela, uma paisagem pintada em tela com tinta acrílica e para conseguir todos esses efeitos eu utilizei os pincéis especiais da Condor. Então temos aqui língua de gato, o leque de cerdas naturais e o leque. Eu vou ensinar nesse vídeo como utilizar cada um desses pincéis especiais, mas antes de começar, não esquece de curtir, compartilhar e seguir a Condor nas redes sociais também. Vamos para a aula? Bom, então aqui o meu material já está separado, eu vou usar uma tela 20 por 30, aqui estão os meus pincéis, as tintas acrílicas e todo o material, a lista eu vou deixar na descrição do vídeo para você acompanhar. Eu inicio o meu trabalho com o Mahogany, então é essa tinta mais transparente e eu vou deixar também o risco dessa paisagem para você poder fazer em casa. Eu começo marcando a linha do horizonte, então a minha linha do horizonte ela não vai ficar o meio, ela vai ficar mais ou menos aqui nessa área, então eu sei que a minha primeira linha vai estar mais ou menos aqui, aí eu vou ter nessa área algumas árvores mais baixas e aqui algumas árvores mais altas. Eu vou marcar mais ou menos e tudo que eu fizer eu fizer aqui para cima, eu vou precisar fazer para baixo porque eu tenho um reflexo das árvores na água. E aí eu vou também trabalhar aqui a margem, eu vou ter resultação nessa região. Também procura trabalhar movimentos diferentes, então nunca colocar um embaixo do outro no mesmo no mesmo comprimento, altura, vamos trabalhar a variação aqui. Aqui, para iniciar, eu inicio com o pincel chato de cerdas, então esse é o número 20. Você não vai se preocupar em deixar liso, pode trabalhar com o pincel um pouco de lado, ele já vai simulando o movimento. A última coisa que você vai querer aqui é deixar o fundo liso, você precisa aproveitar essas manchas da pincelada para ajudar a simular a vegetação. Então, eu vou misturar. Eu vou misturar púrpura e um pouco de verde esmeralda. Eu vou chegar no marrom bem escuro, vou colocar um pouco de marrogan também. E agora eu vou trabalhar nos pontos onde ele é mais escuro ainda. Um pouquinho mais de verde. Eu não quero liso, então eu vou trabalhar com o pincel na contramão mesmo. Se você quiser substituir essa mistura que eu fiz por um marrom escuro, você pode fazer isso. Pode usar um rústico ou um dark chocolate. O importante é não deixar ele liso. Pinceladas curtas. Nada de trabalhar, vai e vem. Pinceladas curtas. Tchau. Tchau, tchau. Então, aqui eu já sequei, eu vou trabalhar aqui nesse fundo uma base com branco e um pouco deste Dusty Rose. Você pode usar algum tipo de marrom mais quente para substituir o Dusty Rose. Então, feita a mistura, eu vou aplicar nessa área. Pode usar um pouco de água para ajudar a deslizar o pincel. Não vai deixar essa parte escura. Um detalhe importante, para você conseguir trabalhar da forma que eu estou trabalhando, é importante usar a tela. Se você fizer esse processo na madeira, a secagem da tinta é muito rápida e aí você não tem tempo para fazer esse esfumado. Você pode usar o diluente, um retardador, um gel para matizar, ele ajuda, mas na tela é bem melhor. Olha, a tinta ainda está úmida, agora eu vou trabalhar com branco e um pouquinho de azul. Eu vou começar a aplicar essa cor na parte superior. Não se preocupe em tirar as marcas da pincelada. Primeiro você vai somente depositar a tinta. Esse processo precisa ser um pouco mais rápido para a tinta não secar. Agora, um segredo para você mesclar e fazer a transição bem suave do pincel, é você usar esse pincel leque. Esse aqui é o código 436, acho que o número dele é 4, o meu pincel já está velhinho, não está aparecendo. Bom, o importante é usar o pincel leque. Aí você consegue tirar todas as marcas da pincelada, vai limpando o pincel com um paninho e você faz uma transição bem suave. Olha, saíram todas as marcas da pincelada. Eu vou trabalhar também na parte inferior, aqui na linha do horizonte. Se você perceber que exagerou na quantidade de azul, limpa o pincel. Eu tenho, então, o azulzinho. Vou tirar a marca. Pincel em várias direções para você conseguir fazer esse efeito. Olha que perfeito. Pode movimentar, circular, só para tirar a tinta do lugar. Depois, em várias direções, você movimenta para fazer essa transição. Vou colocar um pouco mais de cor aqui em cima. Olha que perfeito. Agora eu vou usar o meu pincel. Esse pincel é o código 431, tem de vários tamanhos. Já vou usar o número 20, porque eu consigo preencher com mais velocidade. Então, eu vou começar a trabalhar os tons mais escuros. Eu vou com verde esmeralda. Um pouquinho de púrpura. Uma rogani. E eu só deposito a tinta. Pode diluir um pouco também com água. Não saturei. Um pouco de laranja. Só misturar púrpura com amarelo. E eu só... Vou pegar o meu pincel leque novamente, para trabalhar essas bordas. Então, um pouco de... Você vai usar cores variadas, tá? Não vai se prender a preencher totalmente com uma cor, para depois entrar com outra. Nada disso. Você vai trabalhar em algumas áreas o alaranjado. Em outras, você coloca um pouco mais o tom de verde. E aí... Um pouco de verde e amarelo. Eu vou começar a aplicar um pouco dessas cores no reflexo da água. Essa região, eu tenho um tom mais quente. Que é o amarelo. Um pouco de vermelho. Então, eu vou trazer também, para o reflexo, essas mesmas cores. E aí... Essa parte, eu vou trabalhar um pouco mais do escuro. Coloquei um pouquinho de verde, amarelo, um pouquinho de vermelho. E aí... Bom, agora eu vou começar a trabalhar as camadas mais claras. Então, eu vou trabalhar aos poucos. Eu começo com o amarelo, um pouco de vermelho. E eu preciso acrescentar um pouco de branco. Senão, a tinta fica muito transparente e ela não aparece. É importante você prestar atenção na sua mistura. E quando você depositar tinta, ela não pode se destacar muito. E o pincelzinho tá... Você pode trabalhar nessa posição. Do pincel. Ou você pode trabalhar assim também. No cantinho. E você vai movimentando. Como se fossem vírgulas. A preocupação aqui não é fazer volume de... Não é trabalhar a copa. Dá aquele... A pincelada final. É só a cor que tá por baixo. Aqui, esse lado eu vou usar um pouco mais de verde. Então, verde. Eu posso usar um pouquinho de branco pra clarear. Mas, eu preciso também de uma cor pra rebaixar ele. Eu posso usar o próprio marrogane pra isso. Vamos ver se a cor fica boa. Ficou. Aqui eu vou ter uma grama. Então, eu só coloco pra enxergar esse... Essa claridade. Essa claridade. Esse movimento. Aqui. E aqui eu já vou trabalhar ele menor. Essa área, eu vou deixar uma... Como se fosse uma grama mais queimada. Então, na tela você tá enxergando aqui ele mais queimadinho. Mas, é só a transparência do marrogane. Eu vou fazer um tom pra complementar. Então, eu misturei amarelo com vermelho, porque eu já tenho laranja. Um pouco de branco. E o meu pincel, ele já tinha um pouquinho de verde. Então, ajuda a rebaixar a cor. Então, aqui eu vou deixar essa... Como se fosse uma grama mais alta. Só que... Queimada. Fez em cima. Traz um pouco dessa cor pra baixo também. No reflexo, eu não deixo tanta marca. Eu tento suavizar. Pra ficar um reflexo mais liso. Mais limpo. Tá? E aqui eu tenho terra do barranco. Eu pego a tinta. Dessa forma. E aí... Eu deposito. E eu vou dar uma leve puxada pra cima. Olha onde eu tô segurando o pincel. Bem no cabo. Esse pincelzinho, ele é pra tecido. É o chato lixado. Ele quebra um galhão na madeira, na tela. Então... É bom ter. Eu vou acrescentar aqui um pouco mais de branco. Um pouquinho de azul. Pra ele ficar um pouco mais frio. Ó. Essa cor ficou melhor. Aí você vai depositar. E dá uma puxadinha. Pra cima, mas sem se esforçar muito. E aí... E aí... E aí... E esse Dusty Rose ele dá a cor certinha aqui da cor do barranco recebendo luz. Vou usar agora esse pincelzinho, é o Língua de Gato, ele é o 226, esse é o número 12 também, existem várias numerações, isso aqui é um tamanho bom, tamanho médio, não muito pequeno. Bom, primeiro eu vou desmanchar, tá vendo essa borda como ela tá muito recortada? Eu preciso suavizar essa borda, então eu não uso uma cor muito clara, eu preciso fazer a mistura, aí eu deposito aqui pra ver o quanto que ela tá se destacando, ó, tá suave. O segredo desse pincel também é a maneira como você pega a tinta, então você pega a tinta dessa forma, porque a tinta ela vai ficar depositada bem na ponta da cerda. A ponta do pincel, né, e aí você vai trabalhar esse movimento, ó, batidinha, você bate próximo um do outro, depois foge um pouquinho pra fora. O segredo é não encher, se você trabalhar com muita batidinha, vai virar uma coisa só, não vai ter movimento. Precisa deixar aparecer um pouquinho a cor que tá embaixo, senão ela não tem o contraste, não dá volume. Então, aqui eu tô usando amarelo, vermelho, em outros momentos eu vou usar um pouquinho de branco, aqui é o valor médio. Vou pegar um pouquinho do verde e acrescentar nessa mistura, mais um pouco. Olha, não tá aparecendo, eu não quero essa cor, eu quero que ele se destaque um pouco mais. Coloquei um pouco mais de amarelo. Vamos testar. Ficou, não ficou ruim, mas eu acho que ele tá muito claro ainda. Eu não quero que ele apareça muito nessa etapa. Se você trabalhar só bem de leve, ele vai ficar assim, ó, uma... Ele fica dessa forma, se for de leve. Se você apertar um pouquinho, fica uma pincelada um pouco mais... É, larguinha, tá vendo? Até com um certo degradê, ó. Esse, esse aqui que eu quero. Então, você bate um pouquinho aqui, diminui pra cá e dá umas fugidinhas pra cima. Ó, de novo. Movimento pra fazer o volume. Ó, bati. Mas tá vendo que ela tá uma forma muito sólida, eu preciso suavizar. Então, você suaviza pra baixo. E suaviza pra cima. Pronto. Mais ou menos isso. Não vai preencher completamente esse espaço. Eu preciso deixar um pouquinho do escuro aparecendo pra dar profundidade pra nossa vegetação. Um outro movimento que eu gosto muito de usar pra fazer vegetação é trabalhar dessa forma aqui. Eu tenho feito isso. Esse movimento também é bom. Você vai um pouquinho pra lateral e desce. Pode ser pros dois lados. Então, faz uma curvinha e desce. Uma curvinha e desce. Também é um bom movimento pra trabalhar a vegetação. Mas no começo você vai usar a pincelada que for mais tranquila pra você. E aí, com o tempo, com o exercício, você vai aprimorando. Essa região, ela é mais... Ela precisa ser mais distante. Eu vou trabalhar com um pouco de verde. Eu preciso acrescentar branco. Não é só verde e branco. Eu aqui trabalhei com as outras cores também. Tem um pouco de vermelho e amarelo. Mais claro, linda. Eu vou usar um pouquinho de geomatizador. E aí, com o tempo, com o tempo, com o tempo, com o tempo. Vou começar a trabalhar um pouco de tronco nessa região. Alguns troncos pra... Pra ele se destacar mais. E depois eu trabalho um tom mais claro na vegetação. Que está na frente do tronco. Eu vou começar com uma rogani. E vou usar esse pincelzinho chato mesmo. Lixado. Eu pego a tinta, tiro um pouco do excesso. E você vai segurar o pincel dessa forma. Mais leve, tá? Tá? Esse tronco, ele não pode ficar... Muito liso. A gente vai aproveitar... Que ele fica falhado, pra dar a impressão de que está mais distante. Se você errar, você limpa o teu pincel e ajusta. Agora, essa área... Eu tenho a área escura. Nessa região, eu uso um tom mais claro. Aqui pra cima, eu posso usar ele mais escuro. Vamos trabalhar, então, com alguns troncos aqui, pra baixo. Eu vou fazer primeiro com um tom mais escuro, só pra ver se ele aparece. Se eu misturar, então, púrpura, verde esmeralda e um pouquinho de azul marinho, eu consigo uma cor bem escura. Você percebeu que eu não coloquei um tronco aqui, depois outro aqui, depois... Não, você vai sempre trabalhar grupos, grupos de tronco, com tamanhos diferentes, fica mais natural dessa forma. E você também não vai deixar ele liso. Senão, vai ficar parecendo um poste. Esse pincel que eu vou usar agora é o Liner. Esse é o código 422. Ele é um pouquinho mais comprido que o 000. Segredo pra usar esse pincel é você diluir a tinta com água. Precisa diluir. Se você não diluir, a pincelada não corre. Ela vai parar no meio do caminho. Então, eu fiz novamente aqui a mistura de púrpura com verde. Aí fica bem escuro. Diluir a tinta. Você pode fazer um exercício no papel primeiro, pra soltar a mão. E ter mais segurança, né? Agora é só trabalhar de baixo pra cima. E aí Eu tenho os troncos. Vou fazer uma outra cor agora, um pouco mais clara, para fazer a claridade de algumas áreas. Eu posso usar uma rogani e um pouquinho de branco. Tiro o excesso. Tiro o excesso. Eu estou conseguindo enxergar uma clareira aqui, nessa região. Eu vou acentuar esse efeito. Faz um laranja, um branco. Dá para enxergar uma clareira aqui? 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 Vou começar a clarear mais. Então, eu entro agora com amarelo. Vou precisar de branco, vermelho Então, pintura em camadas é assim mesmo Faço uma mistura nova Porque eu quero uma cor um pouco mais vibrante Dessa forma Nessa etapa Aí é só Um movimento Tô fazendo um movimento muito longo, mais curto é melhor Ajustei a cor também E aí Eu preciso clarear aqui por fora Mas eu não posso entrar com a mesma intensidade de cor Então, eu vou trabalhar com uma claridade um pouco mais escura Eu vou usar mais amarelo, mais vermelho E eu vou colocar uma isca de verde E aí E aí E aí E aí Eu acrescentei Verde E agora eu vou clarear um pouquinho essa região E aí Vamos no pincel reiki Agora você vai gamar no efeito que esse pincel dá Para fazer uma vegetação aqui nessa região Eu vou usar o verde esmeralda Branco para clarear Mas aí eu preciso colocar amarelo e um pouquinho de vermelho Percebendo que eu estou usando pouquíssimas cores Para fazer essa paisagem Acho que esse aqui deu Um pouquinho mais de verde Então Seguinte O pincel ele já é todo desfiado Eu vou fazer o movimento de vírgula também Não é para trabalhar até embaixo Vou colocar mais verde Um pouquinho mais de amarelo Se você trabalhar dessa forma Ele vai ficar retinho Vamos trabalhar primeiro só A posição Depois a gente faz Mais efeitos Primeiro eu vou só colocar Para enxergar O espaço que essa vegetação vai ocupar Mais ou menos assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sem excesso de trabalho, o suficiente para enxergar o movimento aqui da margem. Agora, antes de finalizar esse pedaço, eu vou resolver aqui o reflexo na água. Eu vou usar, vou ver aqui, eu vou usar o meu pincel leque, que vai me ajudar. Esse é o língua de gato mesmo. Vou pegar esse verdinho, ver se ele encaixa com a cor de cima. Eu estou depositando a tinta. Agora, na parte de baixo, eu já vou usar um tom mais alaranjado. Amarelo, vermelho. Eu coloco em movimento curto, movimentos curtos e verticais. Agora, a cor que eu usei aqui, desse lado, né? Deixa eu ver, se a tinta estiver úmida ainda, eu consigo movimentar sem precisar colocar essa cor do lado. Olha, acho que dá, hein? Mas por que que eu estou conseguindo? É porque eu estou trabalhando em tela. Se fosse na madeira, ela já teria secado. Eu não ia conseguir fazer esse efeito de movimentar a tinta. Eu estou usando só água. Agora, um pincel limpo. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Estou limpando o pincel. Nossa Senhora, hein? Mas eu estou conseguindo esse efeito porque a minha tinta, ela está úmida. E o seu pincel precisa estar bem fechadinho pra conseguir fazer esse efeito. Vai limpando o pincel. Aí, você vai fazer sempre o movimento horizontal. Sempre bem retinho. Não pode inclinar. Não, você perde esse efeito. Ó. Eu coloquei água. Ó. Vou pegar um pincel um pouco mais duro. pra remover essa tinta. Olha aí. Tá vendo? Eu consigo remover. Isso é muito bom. E, pra exagerar esse efeito de água, de reflexo, de espelho da água, eu vou pegar a cor que estava aqui e eu vou entrar. Então, começamos com o branco e o Dusty Rose. Então, aqui eu tenho o branco e o Dusty Rose. Chegou essas entradinhas. Mas, não pode exagerar. Faz um pouquinho, para, analisa o que você está fazendo. E, se necessário, continua. Aqui pra baixo, já tem mais azul. Então, eu coloco um pouco de azul nessa misturinha. Agora, eu posso colocar um pouco mais de luz aqui nessa minha vegetação. Eu vou usar esmeralda. Aí, eu entro com branco. Um pouco de amarelo. Vamos ver se vai destacar. Ah, precisa diluir um pouco a tinta. Senão, eu não consigo fazer essas linhas fininhas. Pega um pouco de água. E, eu disse... Coloco só um pouquinho. Só pra... Vai sempre aos poucos. Pra você sentir. Tá vendo? No primeiro plano. Aqui, eu também vou jogar uma vegetação mais longa. Porque ela está no primeiro plano. Eu aumentei a quantidade de amarelo, pra ficar um pouco mais vibrante. Eu posso usar o pincel também dessa forma. Aqui, ele tá bem comprido, tá? Então, eu vou soltar a mão aqui. Águas, ele não desliza. Agora, nessa parte mais escura, eu acrescentei um pouco mais de esmeralda. Vou colocar uns pontos de brilho nessa água também. Eu vou pegar... Dusty Rose. E eu tô com o meu pincel 00, o liner. Vou fazer de conta que tem uma... Tem folhas, coisas sobre a água. E aí, depois eu pego um tom um pouquinho mais escuro. E eu coloco bem embaixo dessas manchinhas. Tá vendo? Vou colocar só alguns brilhos aqui no primeiro plano. Eu tô usando um liner. Só pra dar um movimento. Eu só vou simular uma linha do horizonte. Porque aqui eu não tô conseguindo enxergar a minha linha do horizonte. Então, eu vou marcar. Aqui eu faço uma linha. Aqui eu faço uma linha do horizonte. 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 E se for assinar, vai assinar com o pincel liner também, a tinta bem diluída Eu vou usar branco, um pouquinho de dustilose, dilui a tinta, trabalha com a pontinha do pincel Pronto, vou fazer só mais uma coisinha Sentir necessidade Ai, vou fazer só um negocinho aqui Tá pedindo Eu tô usando aqui branco, um pouco de azul E água Vai falar que não deu diferença Deu diferença Agora sim Acabou Tá aqui Bom, então é isso, espero que você tenha gostado Não esquece de deixar aqui nos comentários qual tema que você quer pra próxima aula Eu aguardo vocês e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau